O governo continua a sair da comunidade, uma caia em rua e a área Bidão Santana, B6 Cimitério Público, Bidão Santana, Nia Oin. O governo continua a sair da comunidade, uma caia em rua e a área Bidão Santana, B6 Cimitério Público, Bidão Santana, Nia Oin. Autoridade local na parte de segurança sobre a comunidade uma caia em rua e a área Bidão Santana, B6 Cimitério Público. O secretário de Estado de Asunto de Toponimia na Organização Urbana, Germano Santa Brites Dias, informa, antes da parte de autoridade local, a visita na carta de notificação da comunidade uma caia em rua, a tua mamãe que fatia refere com a comunidade que cumpre a decisão. A comunidade financeira é que a gente tem realizado o seu trabalho, mas como é que tem um tempo, a senhora, você tem que falar a gente, então tem um tempo, mas no fim tempo, então a gente tem um uso de seus direitos. Então, tem que dizer que o governo, o PS, o Ministério Social, eles tem que ser lá que a gente cooperar. Então, na semana que eu não sei se a senhora que está preparando para o dia 2º, que tem que mudar para o dia 2º, para depois normalizar o dia 2º, para o dia 2º, para o dia 2º, para o dia 2º. Mas, se você quiser, você pode ter uma indemnização. Antes, você não vai ter uma vez, você pode ter uma vez. Você tem que fazer uma vez. Vítima será lá não satisfaz o programa governador, mas o governo vai ser vítima, mas o governo vai ter uma solução para a vítima será. Como se não é resistência, não se não queriam diminuir, mas não se calentar. Vou bardzo para o primeiro-ministro para o dia 3º, em dia 1º, para o dia 3º, quanto o governo vou fazer de novo, e vai apenas para o dia 1º. Não. Nós jamais já fazemos resistência. Agora, os padres e filhos vão abandonar. Agora, todos os padres e filhos são adeus. Por tempo, nós não gostamos de ir lá. Se o Estado, o governo, o governo e a tal coisa, nós todos os homens com a ti e fez. Antes, o filho de lá, ele foi apoiado. Nós não todos os homens morreram, para todos os homens, mas ainda resistência com a gente. O Estado tem que ser e a lei da defenda a mim, o fatinidade a mim, o seguro a mim, o segurança a mim para a nós morrer. Teni ordem pública. Abraung-ngemaral, lambertú da Silva, zi边.